Olá! Terça-feira, 2 de dezembro, foi o dia mundial da luta contra a AIDS e a Secretaria de Estado de Saúde fez um alerta. O número de notificações de novos casos entre os jovens paulistas de 15 a 24 anos aumentou 21,5% nos últimos 7 anos. E a prevenção todos já conhecem. Sexo seguro com camisinha. E no início da semana, a Anvisa publicou no Diário Oficial nova lista de antibióticos com venda controlada no país. Confira quais são os 128 medicamentos que fazem parte desta lista. O Espaço na Mascarioga realiza nesta segunda-feira, dia 8, a última roda de mães da Baixa da Santista deste ano, com o objetivo de levar informações importantes sobre o parto. Nesta edição terá aula de pré-natal yoga e também a exibição do filme O Renascimento do Parto, que retrata a realidade da obstetricia no Brasil. Para o bebê, o risco da cesárea desnecessária é o risco primeiro da prematuridade. E neste final de semana, confira a reportagem sobre alimentação colorida com dicas essenciais para o nosso dia-a-dia, que acabou não sendo publicada na última edição. Leia estas e outras notícias em bocnews.com.br, acesse nosso canal do YouTube, faça sua inscrição e uma ótima semana!